E a saída dos Estados Unidos do acordo com o Irã está mexendo com a vida de muitos brasileiros. Aí você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com a nossa vida aqui, né? É que essa novidade influenciou o mercado financeiro. Hoje, por exemplo, o dólar comercial bateu a casa dos R$ 3,60. É o maior valor nos últimos dois anos. Mas não são só os Estados Unidos os únicos responsáveis por isso. Nossos hermanos, aqui pertinho, também têm colaborado. Viajar para a Disney nos Estados Unidos? Ou para Londres? Que tal Paris? Tudo isso é um sonho, mas realizar não custa muito barato, não. E agora está ainda mais difícil, porque essas viagens, em geral, são pagas em dólar. E a moeda teve uma alta muito grande nos últimos meses. Essa casa de câmbio já sente a diferença. O pessoal está ligando, sim. Eles ligam, acabam se assustando e acabam deixando, né? Para mais adiante, a compra do dólar, que tem uma viagem programada. E eles preferem correr esse risco e esperar chegar até a data, né? O motivo para tudo isso é que uma cédula dessa aqui, que chegou no começo do ano a custar R$ 3,20, hoje não sai por menos de R$ 3,73. Então, quem pretende fazer uma viagem internacional, precisa se programar. Exatamente o que fez o Paulo. Ele vai viajar no segundo semestre para Orlando e também pretende fazer um cruzeiro. Mas tudo foi planejado com antecedência, inclusive a compra dos dólares. A estratégia foi o primeiro planejamento, né? Então, se organizar seis meses com antecedência. E a ideia é você vir comprando o dólar na medida do possível que você tem recurso, né? E com isso, lá no final da viagem, você vai ter uma média. Então, isso vai criar um equilíbrio realmente do investimento que você está levando. E o motivo de tudo isso está fora do país, mais precisamente na Argentina, que passa por uma crise econômica que afeta os países vizinhos. Devido à dificuldade que o país de lá está tendo em cumprir os seus compromissos. Então, quando acontece um ataque especulativo desse, a moeda perde poder de compra. E na Argentina é um país emergente e o Brasil, um país emergente, ele acaba de alguma forma, mesmo sem estar no mesmo grau de fragilidade da Argentina, ele acaba incorporando uma parte dessa fragilidade. O conselho dos especialistas é pensar bem antes de decidir fazer uma viagem internacional. Muita cautela, inclusive com o cartão de crédito, já que existe a cobrança de um imposto a mais. Caso você tenha que viajar, mesmo sabendo que o dólar deve, aparentemente, subir um pouco mais, a recomendação é viajar com espécie.